E aí turma, bora pra mais um vídeo esta semana aqui no canal? E pra quem é novo por aqui no meu canal, eu me chamo Fraloreiro Molina, sou mais conhecida como nutricionista chicotinho, atuo no ramo de emagrecimento consciente há mais de 15 anos. Por isso que hoje eu vou falar com vocês sobre adotar dietas restritas que não valem a pedra. As dietas restritas, elas podem parecer muito tentadoras, bem no início do processo, quando você está começando, prometendo um resultado rápido e transformador, algo impressionante. No entanto, é preciso ter cautela ao embarcar nesta jornada, pois essas abordagens que são muito drásticas, elas podem colocar em risco a sua saúde, o seu bem-estar, principalmente a longo prazo. O principal problema das dietas restritas é que elas privam o corpo de nutrientes que são essenciais para o seu corpo. essenciais para o bom funcionamento do seu corpo. E ao você restringir severamente a ingestão de um grupo, limitar um grupo inteiro, isso pode estar privando o seu organismo de vitaminas e minerais que são cruciais para a nossa saúde. Isso pode levar à deficiência, principalmente de nutrientes, fraqueza, fadiga, problemas com a sua imunidade e até mesmo distúrbios alimentares, principalmente a longo prazo. Porque toda vez que a gente pensa em fazer algo assim tão restrito, a gente não pensa a longo prazo, o que pode trazer? Além disso, as dietas restritas, elas têm que ser insustentáveis a longo prazo. Embora você possa experimentar essa rápida perda de peso inicial, essa perda de peso geralmente é composta principalmente do quê? De água e massa muscular, não de gordura. Por isso que você perde tanto peso no início. Quando você segue uma dieta extremamente restrita, o seu corpo entra num modo de sobrevivência, não esqueça disso. reduzindo o seu metabolismo e armazenando energia em preparação para a escassez dos alimentos. E isso dificulta a manutenção do seu peso perdido. E muitas vezes resulta no quê? No efeito rebote, no efeito sanfona, no qual você recupera todo esse peso perdido, às vezes, e até mais. E principalmente a curto prazo, isso volta rápido. Essas dietas restritas, elas podem afetar negativamente a sua relação com a comida. Elas podem desencadear um ciclo vicioso de restrição seguida de compulsão alimentar. Criando o quê? Uma mentalidade de tudo ou nada. Entende? Em relação aos alimentos, isso pode levar a uma relação prejudicada com a comida. Sentimento de culpa e frustração. E até mesmo, distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, compulsão alimentar. E lembra que a maioria das vezes acontece isso a longo prazo. Então, é importante lembrar que o caminho para o emagrecimento, onde ele é saudável, onde ele é consciente, onde ele é sustentável, não se resume em dietas restritas, onde traz uma impressão de que eu vou perder peso rápido. A chave está em adotar uma abordagem equilibrada, balanceada em escolhas alimentares e conscientes e na prática regular da atividade física. Agora, se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, deixa aqui nos comentários, ativa o sininho aqui para você não perder nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Toda terça-feira, às 20 horas, principalmente, porque eu tenho um novo vídeo aqui. E não deixa de me seguir lá no Instagram para acompanhar todas as minhas dicas sobre emagrecimento, vida saudável e, principalmente, um emagrecimento consciente. E até mais, hein, turma!